Olha só, nós estamos com o fim de feio, faltou uma assinatura pra gente tirar o líder, tá certo? E botar o outro. E a gente acerta, entrando o outro agora, em dezembro, tem eleições pro futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como tá, que poder ter na mão atualmente o presidente, o líder, é o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa pra fundo eleitoral por causa das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o mundo desses caras muda de uma hora pra outra, muda. Numa boa, porque é uma medida legal, a questão de lista, eu nunca fui favorável à lista, não tinha bem claro. Você fala, vai a eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nelly, falou contigo agora, vou ligar pra outras pessoas. Até quem sabe a gente passa, hein, Edu? Tem um número com folga até, tá? Se mais um, se você fechar agora, já tem o suficiente.